Salve galera, bem-vindos ao meu canal. Bom, estamos jogando aqui Gotham Knights, né? Tô postando vários vídeos aí no canal, de trechos, né? Que eu vou jogando. E hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa que me deixou um pouco com dúvida, né? Mas com o tempo jogando você vai aprendendo mais isso. E eu quero mostrar pra vocês o seguinte, como que a gente libera os planadores e o golpe ultimate de cada personagem, né? Nós temos aqui, né? Os quatro personagens que a gente pode jogar, certo? E aí se a gente entrar aqui no bate-computador, a gente vem aqui em equipamentos, em habilidades, a gente vê que essa última habilidade aqui, ó, ela tá bloqueada, né? Temos aí, ó, conclua os desafios do grau de cavaleiro para desbloquear, certo? E se a gente vir aqui também em... A habilidade de impulso aqui, eu tenho essas três aqui com o Robin. Né? Vocês podem ver. Só que, ó, por exemplo, se eu pegar a Batgirl aqui, por exemplo, e eu entro no bate-computador, eu venho aqui em habilidades, ó, eu já tenho esse grau de cavaleiro liberado. E aqui no R2 eu tenho essa habilidade aqui, ó, que é o drone, né? Que ela é uma ultra... é tipo um ulti, né? É uma super habilidade. E eu vou mostrar para vocês como que a gente desbloqueia essa habilidade e... E esse último... Essa última aba aqui, né? Do grau de cavaleiro e o planador, tá ligado? Deixa eu voltar aqui para todos os meus personagens, o único que não tem é o Robin. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Ó, vocês podem ver, a habilidade está bloqueada ali e não temos essa ulti aqui liberada dele. O que que a gente faz? Temos que vir em desafios e aqui em desafios vamos ter aqui, ó, habilidade de impulso e grau de cavaleiro. A gente tem que concluir os desafios para poder liberar as habilidades, né? No caso aqui, ó, se eu entrar na habilidade de impulso, eu tenho quebra-guarda. Então eu tenho que derrotar, né? Ó, derrote loucos tancões. Eu tenho que derrotar 5 deles. E o grau de cavaleiro, né? Aqui no meu caso do Robin, eu tenho que impedir crimes premeditados. E eu tenho que derrotar... É... no caso aqui eu já derrotei 1, eu tenho que derrotar 3 mini-chefes, né? Eu tenho que derrotar mais 2. E aqui eu tenho que impedir 8 crimes premeditados. Certo? O que são esses crimes premeditados? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Campanário, achou algo de bom sobre a corte? A corte das corujas, uma sociedade secreta, velha como Goda. Bom, ó, crimes premeditados nada mais, nada menos é do que esses crimes aqui, ó. Né? É, temos aqui, ó, negociação criminosa, né? Que são as missões. É, você tem uma breve informação sobre a missão, né? E aí temos, assim, dificuldade, a facção, máfia e a recompensa. Então, a gente pode estar vendo... Aqui, ó, a gente vê que essa aqui é a facção é máfia e essa aqui é a facção, ó, são os reguladores. Aqui a gente tem a facção loucos, né? Que a gente tem que fazer essas missões. Eu tenho que derrotar esses chefes, né? Então, ó, se eu vim aqui, ó, em desafios e habilidade de impulso, ó, eu tenho que derrotar 5 tankões dos loucos, né? E, é... eu tenho, na grau de cavaleiro, eu tenho que impedir 8 crimes premeditados. E aqui derrotar mini-chefes. Os mini-chefes também são os, é... os tankões, tá ligado? Então, vai tudo juntar. A gente consegue fazer mais fácil, certo? Então, vou fazer aqui e mostro pra vocês assim que eu terminar, fechou? Bom, ó, vamos lá. É... já passei bastante coisa aqui. É... aqui em desafios não tá mais, né? Naquele outro. A gente tem um grau de cavaleiro aqui. É... falta somente um crime. Uma dica que eu dou também, se por acaso no mapa sumir, acabarem os crimes premeditados, vocês podem ir nesses triângulos assim, ó, e você interroga o criminoso que ele vai falar onde tem, onde tá acontecendo crimes. Ou você pode passar o dia indo, voltando, né? É... no campanário. E passando o dia que o crime... que aparece vários outros. Vamos escolher um aqui que é mais fácil. Ó, esse aí. Esse aqui é bem fácil. Que é só pra gente finalizar esse aqui. Que é só pra gente finalizar esse aqui. Tá, leve, hein? Alguém me ajuda! Eu vou jogar! Vamos entrar aqui de novo! Vamos entrar aqui de novo! Alguém me ajuda! Bora, filho, você bastardinha! Você vai afogar! É um pouco, filho! É um pouco, filho! Alguém me ajuda! Bom, então foi isso, ó. Crime resolvido. Tô contigo! Só nós, seguro, ficar aqui agora. A gente entrar aqui. Vamos em desafios. Já não tá mais... Aqui, aquele desafio. Agora o que a gente faz? Voltamos lá pro campanário. Certo, ó. Agora a gente pode ver que ficou aquele Rzinho ali, né? Do Robin. E... E aí você pode ver, ó. Que aqui nessa árvore de habilidade pede pra gente voltar pro campanário. E ainda não tem a habilidade aqui nova. Então a gente vai vir aqui no Rzinho e vai ter uma cutscene bem legal. E aí você vai vir aqui no Rzinho. E aí você pode ver quantas buradas Quer saber, usando o teletransporte do satélite da Liga da Justiça, eu aposto que posso me transportar por distâncias curtas, quase como um fantasma. Ai, isso vai ser maneiro! A gente pode ver que liberou o conduto, agora a Robin pode usar o conduto para atravessar pequenas distâncias, segure a R2 no ar para se teleportar com o conduto, depois mire e solte para retornar. E ai agora a gente libera a árvore de habilidade do grau de cavaleiro, e isso funciona para todos os heróis, e cada um tem uma forma diferente. Aí a grande diferença agora, vocês podem ver ali no canto direito inferior, temos o especial dele, o ult, se a gente vir aqui em equipamentos, habilidades aqui, habilidades de impulso. Robin libera 3 enxames de microrobôs, que aderem a inimigos próximos, causando um pouco de dano incendiário e explodem. Dura 10 segundos. Muito massa. E temos o... O teletransporte, que ele dura... dura bastante. Olha que massa. Muito legal. Show. Legal isso. Bacana. Fazer mais uma vez aqui. Ah, a gente pode ter a opção de ir para cima e para baixo ali. Então é isso. Bom, deixa eu... deixa eu... deixa eu pegar outro... Outro herói aqui para vocês verem. Eu vou pegar a Batgirl, que ela... ela plana praticamente igual ao Batman. Só para vocês terem uma... uma ideia. Já voltou? Atualizamos o quadro. Vamos sair aqui do campanário. Na minha opinião, eu achava que esses tipos de habilidade, eles já tinham que vir desde o início. Sei lá, faz uma missão e recebe todos juntos e tal. Olha que legal a gota. Bem colorida. Está bem legal isso. Bom, ó... Aqui ela... ela plana e plana legal até, ó. Aí você pode usar o... o gancho. O gancho. Muito legal isso. Bom, então é isso. E... e cada vez que vocês fizerem as missões, né, os... os desafios de cada personagem, tem sempre uma cutscene bem legal mostrando como eles conseguem essas habilidades. Então eu vou deixar aí por conta de vocês. Valeu? Então é isso. Para quem é novo aí, se inscreve no canal, clique em gostei, ative os sininhos e é nóis. Valeu, falou, até mais. Não víamos um tumulto desse tamanho há um bom tempo. A última pessoa que atacou a prisão foi... o Máscara Negra, eu acho. Exatamente. Ele queria matar um rival antes de entrar na proteção de testemunhos. E aí E aí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.